Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês uma receita muito fácil e muito saborosa que eu tenho certeza que todo mundo na sua casa vai amar. Para isso nós vamos precisar de 120 gramas de manteiga. É importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente. Vamos adicionar também uma xícara de 250 ml de açúcar. Feito isso, nós vamos misturar bem esses dois ingredientes até ele se transformar em um cremezinho bem macio. O beijão especial de hoje vai para a Renata Mundi de São Carlos, São Paulo, que está sempre fazendo as nossas receitinhas, postando no Insta e mencionando a gente. E se você fizer alguma das nossas receitas, nos siga lá no Instagram, poste no seu Store e mencione a nossa página, Top Cozinha com 2A no final, que a gente vai estar repostando e mandando um beijão especial para você no próximo vídeo. Quando a manteiga e o açúcar tiver atingido essa consistência, nós vamos adicionar então um ovo inteiro e vamos misturar bem. Eu também gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito do nosso novo cenário. Se vocês preferem esse cenário desse vídeo ou dos vídeos anteriores, deixem aí nos comentários porque a opinião de vocês é muito importante para a gente. Depois você vai adicionar 9 gotas de essência de baunilha. Lembrando, pessoal, que a essência de baunilha é para tirar o cheiro do ovo. Se você não quiser, não precisa colocar. Nós vamos misturar novamente. E depois nós vamos adicionar 1 xícara de farinha de trigo. Misture tudo muito bem. Depois nós vamos adicionar 1 xícara de maisena, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Nessa parte nós vamos colocar a mão na massa e misturar tudo muito bem até se transformar em uma massa bem lisa. Inicialmente eu adicionei 1 xícara de maisena e agora eu adicionei a outra meia xícara. Esse é o ponto da nossa massa. Ela fica bem consistente, mas super macia. Feito isso, nós vamos colocar um papel filme na bancada ou pode ser uma sacolinha plástica. Vamos colocar a nossa massa e depois vamos cobrir com um novo plástico. E com o auxílio de um rolo, nós vamos abrir a massa. É importante que ela não fique muito grossa. Feito isso, nós vamos precisar de um copo para ir cortando a nossa massa no formato redondo. Vamos então retirar esse excesso da massa e depois vamos repetir o processo até acabar completamente a massa. Feito isso, você vai untar a assadeira com óleo e passar todos os seus biscoitos para a forma. Vamos levar ao forno a 180 graus por 20 minutos. E esse é o ponto. Ela fica super sequinha e bem crocante. Para o recheio, eu utilizei 300 gramas de goiabada. Coloquei em uma panela com 150 ml de água e esperei ela ficar nessa consistência mais cremosa. Então, é só você rechear as bolachas e depois passar no açúcar refinado. Eu também fiz com recheio de doce de leite e outra opção é você utilizar recheio de brigadeiro ou de beijinho. Vai ficar uma delícia. Esses biscoitos, eles rendem demais e fica simplesmente maravilhoso. Derrete na boca e o sabor é espetacular. Agora eu vou abrir para vocês verem como fica por dentro. Façam aí na casa de vocês e depois me contem nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima receita.